Olá, sejam muito bem-vindos! O Você Escolhe deste sábado já está no ar, estamos começando mais cedo. E hoje nós vamos falar sobre as empresas que têm investido nos seus jovens profissionais. A 12ª edição da pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens, realizada pela Companhia de Talentos em parceria com a Next View People, mostra que o jovem de hoje tem pressa para crescer na carreira, busca significado em tudo com o que faz e adquire bagagem corporativa cada vez mais cedo. Para atingir esses objetivos, eles valorizam empresas que investem no seu desenvolvimento profissional. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga do trabalho, Cláudia Xeregat Saraiva. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, seja bem-vinda. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jovem, né, que está crescendo demais no mercado de trabalho. Fala um pouquinho quais são os requisitos hoje para um jovem iniciar no mercado de trabalho. Mário, sendo jovem alguém que ainda não tem experiência, o principal é a atitude. Ele precisa ter interesse e querer, ok? Então, o requisito básico e principal é esse. Depois, busca-se pessoas bem informada, proativa. Esse requisito é importante. E hoje, como que as empresas selecionam esses jovens? Geralmente, o jovem entra na empresa através de alguns programas específicos. Temos a oportunidade para a entrada do jovem através do trabalho temporário. Então, são necessidades que acontecem eventualmente e a empresa usa e seleciona a partir da necessidade que ela tem, ok? Mas existem programas específicos, como o estágio ou os programas de trainee. E até o jovem aprendiz também, que é um programa para colocar os jovens. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ok. Me fala uma coisa, as empresas estão investindo mais em profissionais jovens? As empresas trazem profissionais jovens, investem, ok? Dão treinamento, tentam desenvolver esse profissional. Sim, estão investindo mais, sim, no jovem. Mas é importante que as empresas saibam que esse jovem precisa ter feedback. Toda vez que há um investimento nele, que ele passa por treinamentos, antes de se desistir, ah, ele não está indo bem. Dê um feedback para o jovem, nesse sentido, você está indo bem ou não. E dê a ele a oportunidade de melhorar naquilo que ele possa estar falhando. O jovem, ele está aceitando mais aquela questão provocativa, né? De faça melhor, melhore, não é assim, é por aqui. Ele aceita mais? Sim, ele aceita. O jovem, que pretende se desenvolver na carreira, ele tem ciência que esse feedback é o caminho para ele se desenvolver. Cada vez que alguém dá um feedback negativo para ele, é uma nova oportunidade dele corrigir os seus erros. E ele aceita. Bom, uma empresa aqui de Arasatuba é um exemplo que é possível e muito importante apoiar e investir os seus funcionários. Vamos dar uma olhada, Cláudio? Amanda tem 22 anos e há poucos meses conseguiu tornar o que era sonho realidade. Fez o intercâmbio para os Estados Unidos para aprimorar o inglês. Mas antes de ir, precisou do apoio da empresa em que trabalha para garantir o emprego mesmo longe. A empresa, ela adiantou as minhas férias, né? Eu também precisei ir alguns dias para São Paulo para poder tirar visto, né? Fazer todo aquele trâmite com documentos. A empresa também me disponibilizou esses dias, né? Então eles me apoiaram bastante. Para mim é muito importante na minha carreira profissional, né? Eu poder ter essa estabilidade, né? É algo que todo mundo quer, né? E é muito bom saber que a empresa valoriza e incentiva esse tipo de coisa. A decisão em apoiar a funcionária foi imediata, diz o gerente de desenvolvimento desta empresa de tecnologia da informação em Arasatuba. Para eles, essa foi uma das muitas possibilidades que já foram dadas aos funcionários daqui. Hoje a empresa apoia os colaboradores com a participação de eventos, né? Que ocorrem no exterior e nesses eventos também acontecem cursos, né? E certificações e também apoia com trabalhos em outros países, né? Então, no caso, a gente já efetou trabalhos no Peru e na Angola também. E no Uruguai é onde a gente mais frequenta, onde a gente mais dá oportunidade para os colaboradores e é onde os colaboradores têm a oportunidade de conhecer negócio, tecnologia e também a oportunidade de ir para o exterior e ter uma participação em um evento diferente. Depois da viagem, muita coisa mudou na rotina da Amanda. A criatividade, que é indispensável no trabalho, agora é bem maior. Graças à oportunidade e à troca de experiências, hoje ela é uma nova profissional. A gente olha não simplesmente como uma viagem ao exterior, e sim como um investimento na pessoa, nos seus comportamentos. E isso, de certa forma, retorna para a empresa na mudança de comportamento. Satisfeita, ela mostra por fotos as lembranças boas conquistadas em outro país. Uma realidade que ela sonha viver de novo. Eu gosto muito de aprender novos idiomas, de conhecer culturas diferentes. Então, eu tenho plano, sim, de conhecer outros países, de viajar para fora novamente. E dessa vez, bem mais tranquila, porque ela sabe que incentivo da empresa sempre vai ter. Com certeza. Bom, Cláudia, é muito importante empresas pensarem assim como esta, para aumentar a ferramenta de trabalho que é o jovem. Sim, é importante, sem dúvida. É importante também a empresa saber que a juventude precisa ser aliada à experiência. O jovem, ele tem pressa. Ele hoje funciona na velocidade da tecnologia. Por conta disso, ele tem muitas vivências, mas poucas experiências. Ele conhece poucos processos de começo, com começo, meio e fim. Por isso, juntar o jovem ao profissional experiente, dá a ele a formação adequada. E diminui também um pouco essa ansiedade de que a coisa tenha que acontecer com tanta rapidez. É preciso que ele saiba que tudo acontece passo a passo. E ele não está pronto, né? Ele, na verdade, está sendo lapidado, né? Isso serve também como ser uma lapidação, né? De uma joia que pode, lá na frente, dar muitos frutos aí para a empresa. Exatamente. Muito legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua o nosso papo. Não sai daí. E o Você Escolhe está de volta comigo aqui nos estúdios do SBT Interior está a doutora Cláudia, psicóloga do trabalho. Fala uma coisa, a gente estava falando aqui dessa jovem que foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos e às vezes o jovem acha que ele veio dos Estados Unidos ou veio da Europa, ele já está com a sua carreira solidificada. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim. E, de fato, tem sido muito comum. Aumentaram muito os programas de intercâmbio e também o jovem aumentou o seu interesse por ir ao exterior e trazer o domínio de uma língua estrangeira. Mas alguns acham que é apenas isso o importante. Eu, às vezes, eu encontro ou atendo jovens que, quando eu pergunto o que você pretende fazer? Ele me responde, eu tenho inglês fluente. E a pergunta tem que ser what? E daí, né? Você precisa de mais do que uma experiência no exterior ou um inglês fluente. Sim, é muito importante todas essas vivências aliadas a outras, a experiências, a estudo, a interesse pelo que você faz e não como o único ponto importante na sua formação. Bom, vamos continuar falando do nosso assunto de inserção do jovem ao mercado de trabalho. Queria falar sobre o programa Jovem Aprendiz, que tem colocado esses jovens já na linha de trabalho. Explica um pouquinho como funciona isso. Sim, o programa Jovem Aprendiz, ele veio, na verdade, atender aí uma lacuna que ficou desde que foi proibido o jovem, abaixo de 16 anos, entrar no mercado de trabalho. Então, o jovem do programa Jovem Aprendiz, ele poderá ter 14 anos, a partir de 14 anos e poderá estar fazendo o ensino fundamental, não precisa, como o estagiário, estar no ensino médio. Porém, esse programa, você divide as jornadas. Então, o jovem fica na empresa um período, um período na escola e um outro período, o terceiro período, ele fará na empresa do programa ou em alguma instituição envolvida no programa Jovem Aprendiz, onde ele vai estudar um pouco mais. É importante, mas é específico para uma camada muito jovem da população. Porque aqueles que já estão no ensino médio e que já tem um pouco mais de formação, eles já podem procurar programas mais avançados. Isso que eu ia falar, por exemplo, as inscrições, por exemplo, para fazer os estágios, né? Que tem as centrais de estágios. Isso. A partir de qual a idade que ele já pode fazer isso? O estágio... Como que ele faz isso? Ok. O estágio, ele pode ser feito por jovens a partir de 16 anos e que estejam cursando a partir do ensino médio. Então, ele estando já no primeiro colegial, como se falava antigamente, no primeiro ano do ensino médio, ele já pode ser estagiário. E ele, para procurar essas oportunidades, ele tem que ir, de fato, aos agentes de integração, como a central de estágios, por exemplo, ou a todas as centrais de estágios que ele encontrar, se candidatar. E como que as empresas hoje, elas veem esses jovens aprendizes? Com bons olhos, sem dúvida. A começar pelo fato de ser uma mão de obra, não qualificada, mas é mão de obra, com um custo reduzido. E é um oxigênio novo, né? Todo mundo gosta de ver pessoas jovens e vibrantes. Então, esse jovem, mais uma vez eu digo, ele traz uma oxigenação para a empresa. De maneira geral, as empresas vêm com bons olhos, sim, à entrada deles. Bom, e aí nós fomos às ruas para saber qual é a opinião das pessoas. E a nossa Rayane Guimarães foi lá nas ruas para a gente conhecer a opinião do povo sobre o nosso assunto do dia. E a roleta do Você Escolhe já está nas ruas para saber a opinião das pessoas sobre a importância das empresas investirem nos jovens. E aí, é importante ou não é? Mas antes disso, é claro, vamos saber como a nossa roleta funciona. Cada número da roleta corresponde ao assunto do dia. Para girar a roleta, o participante precisa responder uma questão relacionada ao tema abordado no programa. Se a roleta parar no número do tema, ela ganha 50 reais. Valendo 50 reais na roleta do Você Escolhe, o Marcos vai responder aqui. Marcos, qual é a importância da empresa investir no funcionário que está começando no jovem? É um futuro melhor, né? Para a empresa, você acha que a empresa investindo melhora o funcionamento dela? Melhora, ixi, ótimo, melhora muito. Então, vamos lá, o Marcos vai rodar a roleta. Então, o número de hoje é o número 8. Vamos lá, valendo 50 reais. Marcos, pode rodar a roleta. Vamos ver se o Marcos já inicia a nossa roleta com sorte. Ele não colocou muita força. Vamos ver se a tática dele vai ajudar. Passou já uma vez pelo 8 dessa vez. E aí, Marcos, está vindo, está vindo. Ó! De primeira, será? De primeira! 50 reais! Obrigada, Marcos! Quanto ano você tem, Giovana? 16. 16. Você é estagiária? Sim. Então, nada é melhor que fazer essa pergunta para ela, já que o tema do programa é todo voltado para o jovem. Giovana, a empresa, qual a importância dela investir no jovem para o crescimento até mesmo do país? Porque hoje a gente é o futuro da nação, então as empresas precisam investir na gente, para a gente ter curso, a gente estudar. Então, vamos fazer a perguntinha para ela. A empresa que você trabalha, investe em você? Muito! Olha, então por isso ela vai rodar a roleta do Você Escolhe. Se cair no número 8, ela já vai levar 50 reais para casa. Pode rodar a nossa roleta, Giovana? Que é uma jovem, estagiária de 16 anos, está entrando, ingressando no mercado de trabalho e já trabalha numa empresa que investe nela. Vamos ver? Passou pelo 8. Olha! Ah, não foi dessa vez. Qual a importância das empresas hoje, as empresas brasileiras investirem nos funcionários? Bom, a importância dessas empresas investirem nos seus funcionários é ter uma melhor qualidade no serviço, o funcionário ter uma informação maior no que ele vai estar fazendo, independente de qual seja a área, qual seja a gestão que ele está fazendo. esse investimento não é, ele é importante não só para o funcionário, que ele vai estar adquirindo a informação, mas também para a empresa, que ela vai ter um funcionário mais competente, com uma mente mais aberta, um âmbito maior para poder estar realizando a sua função. Você já recebeu algum tipo de incentivo? Já, vários incentivos. Olha, que bom! Então, roda a nossa roleta e se você cair no número 8, você leva 50 reais para casa e olha, espero que várias empresas ainda investem em você, porque é muito bom quando você investe no funcionário. Com certeza. Tá bom, vamos ver aí. Ele rodou a roleta com força, hein? Vamos ver... Ah, por um! Primeiro você vai responder qual a importância das empresas investirem no funcionário. Se a empresa investe no funcionário, o funcionário com certeza vai trabalhar melhor, né? Vai trabalhar com gosto pela empresa e vai gerar mais lucro para a empresa. Isso é a importância da empresa investir no funcionário, né? Então, depois da resposta, você vai rodar a nossa roleta e se cair no número 8, você vai ficar muito motivado porque você vai ganhar 50 reais. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos rodar a roleta. Isso aí, vamos lá ver se ele vai ganhar 50 reais. Mas acho que o Cleus não comeu muito hoje e rodou fraco. Mário, eu vou ficando por aqui. Até a próxima roleta. Tchau! Valeu, dona Rayane. Tchau! Olha, mesmo já no século 21, 2016, ainda existem empresas que ainda torcem o nariz para a entrada do jovem na sua empresa, no mercado? Ainda. Ainda. Essas certamente estão fadadas ao fim. Nós precisamos, as empresas precisam renovar o seu quadro se elas querem pensar em continuar, né? A existir. Então, em perpetuar aí, precisa ter jovem, sem dúvida. Qual que é a mensagem da Cláudia, que está nesse mercado de colocar pessoas para trabalhar, né? Dessa mensagem, dessa garota que viajou, desse jovem que está querendo ingressar no mercado de trabalho, qual que é a mensagem que você coloca para quem está nos assistindo? Mário, o que eu vejo aqui, o mais importante nessa relação do jovem dentro da empresa é que no investimento que a empresa faz, primeiro, ela precisa ter ciência que o jovem está se desenvolvendo. E a cada falha, a cada dificuldade, ele precisa ter esse feedback. Eu volto a insistir no feedback porque é isso que motiva o jovem a continuar a sua carreira. Se ele não tem feedback, ele não sabe se está no caminho certo ou não. E é muito comum a empresa acreditar, investir, trazer o jovem. Na primeira falha, ela desiste. E para o jovem? Para o jovem é frustrante, né? Desistir. Agora, o que eu deixo para o jovem, para o jovem, que ele se interesse, que ele busque informação e que ele acredite muito também no profissional experiente, porque é essa mistura do jovem com o profissional experiente que vai trazer o profissional ideal. Ele precisa ser proativo, ele precisa buscar o crescimento, buscar informações, estudar. Estudar é muito importante. Ele precisa saber que quando ele está estudando, os professores são pessoas que ajudarão ele a entrar no mercado de trabalho também. Então, seja um bom aluno, mostre-se interessado pelo que você está estudando, que tudo isso faz parte da sua carreira. E dessa maneira você vai cada vez se desenvolver e crescer cada vez mais. Maravilha, Cláudia. Muito obrigado mais uma vez. Nosso programa é muito pequeno, muito curto, porque a gente tem muito assunto para falar da inserção do jovem no mercado de trabalho. E você que está aí do outro lado, semana que vem a gente volta, nós estamos ficando por aqui. Cláudia, mais uma vez, obrigado. E o conteúdo de hoje está disponível lá no nosso www.sbtinterior.com, nosso portal, tá? Acessa lá. Semana que vem a gente vai voltar. E não esqueça, a gente está em horário novo, às 18h50, tá certo? Uma ótima noite para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo domingo e a gente se fala. Tchau! Tchau!